Senhora é a delegada? Sou sim, que posso ajudar? Eu queria saber porque foi que você liberou o bandido que roubou a minha moto que acabou de ser ouvido aqui, ele já saiu ali por a porta. Infelizmente não temos provas contra ele. Como que não tem provas se ele foi prego na Blitz com minha moto roubada? Ele pode ter comprado a moto de outra pessoa, rapaz. Eu não trouxe testemunha aqui que afirmou que foi ele que roubou minha moto. Sim, mas o senhor viu a cara dele no momento do ato? Como era que eu ia ver se ele tava todo encapuzado? Então pronto, meu amigo, o senhor não pode tá levantando o falso não, viu? Levantando o falso e minha moto, por que é que ela não vai ser liberada? É, tem que esperar aqui os trâmites da delegacia e vai ter que pagar a taxinha, viu? Aí quer dizer, o cara rouba a minha moto, eu tenho que pagar a taxa, a moto vai passar por perícia, vai ficar aqui. Calma. Olha, eu tô ficando zoado. Baixe a bola, viu? E eu vou lhe dar um conselho. Não fique acusando o rapaz de ter roubado sua moto, não. Porque calúnia e difamação é crime, viu? Quem vai pro xilindrão é você, viu? Eu vou preso. O cara rouba a minha moto e quem vai preso é eu. Olha o desacato, rapaz. Tu quer ir dormir ali hoje? Oxe.